A Prefeitura de Arassatuba tem menos de dois anos para que todas as escolas municipais tenham acessibilidade. Veja na reportagem. Do lado de fora é até mais fácil encontrar acessibilidade. O problema é dentro dos locais públicos, principalmente nas escolas municipais de Arassatuba. Nesta aqui, por exemplo, falta rampa de acesso na entrada e mais equipamentos de acessibilidade nos banheiros. Gracinete sabe bem como é essa realidade porque já teve dificuldade com a filha. A Thalita, que tem seis anos de idade e precisa da cadeira de rodas. É muito importante para as mães que têm criança especial que não pode andar, porque a gente acaba sofrendo. Fica preocupada em casa? Fica, muito. No total, são 67 escolas municipais em Arassatuba. Quase metade delas precisa ser adequada, de acordo com os termos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As mudanças foram determinadas pela Justiça, baseada numa ação civil do Ministério Público Estadual. A briga na Justiça para que as escolas do município sejam acessíveis começou em 2008. Na época, a promotoria fez um levantamento e descobriu que poucas unidades tinham condições de receber alunos com algum tipo de deficiência física. Nós já mostramos o problema em 2013, quando saiu a primeira decisão da Justiça para que as adequações fossem feitas. A Prefeitura de Arassatuba recorreu e de lá para cá quase nada foi feito. Das particulares nós conseguimos resolver administrativamente. Então, pelo menos que eu tenho informação, todas as escolas particulares são acessíveis, segundo o relato da Prefeitura. O problema é que o município não cumpriu a parte dele, apesar das cobranças, é uma obrigação constitucional e há várias leis que regulamentam isso. A mais recente é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, o objetivo principal é garantir o direito de igualdade a todas as pessoas. A Prefeitura tem até maio de 2019 para fazer as adequações em todas as escolas municipais. Se até esse prazo as unidades não estiverem totalmente acessíveis, a multa vai ser de mil reais por dia. Doze escolas já estão, tem duas sendo concluídas, que é a Lucilene do Nascimento e a Mariazinha Miloc. Nós estamos aí em projeto de ampliação, enviado para licitação. E nós estamos fazendo os projetos de outra escola, das demais, que são as 50 escolas ainda faltantes. Edislene é diretora de uma escola municipal em que algumas adequações já foram feitas. Hoje, nenhuma criança com deficiência motora está matriculada na escola, mas segundo a diretora, mesmo assim, as mudanças são necessárias. A importância da escola já estar se preparando, de estar pronta, é o fato que ela pode receber uma matrícula dessa criança durante o ano, de uma transferência, e a escola não vai deixar isso para depois, ela já está adequada para esse aluno. A criança que necessita dessas adequações, ela se sentir parte da escola inserida, acolhida dentro desse ambiente escolar. Isso que é a parte mais importante.